Versace on me, eu to mal ensinado, patrocine a new balance, eu sou visto balenciado Versace on me, eu to mal ensinado, patrocine a new balance, eu sou visto balenciado Cê percebeis que eu já sei, cê percebeis que eu já sei Versace on me, I don't fall in love, a gente so, ninguém fala em love Cê percebeis que eu já sei, cê percebeis que eu já sei Cê percebeis que eu já sei Ei, ei, eu to mal ensinado Tô de volta com mais um vídeo, hoje vamos reagir ao Julinho KPSD Já sabem, deixa o vosso like, subscrevam Venham ver o último vídeo se não viram E vamos pro vídeo já Tchau 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 A gente mistura, a gente mistura A gente mistura, a gente mistura Pena play DJ, buts anyway Com os copos de bebida, hoje eu já não sonho A cabeça já abre, a cabeça já vem Niga, tô numa festa, nem sei como entrar A niga de lado é seguir Estou tudo de no tênis, foi miki da linha Dinheiro pra gostar, não pra guardar Dentro de quebrada, cubo da mão Três e garrafa, chovam a mim Cê, ela abraça nesta filha Estuda, vontade e tudo na crise Inveja connosco já não condiz Enrolo uma grama na cama, a vontade é insana Uma por dia, sete por semana Se foda, quem se bicha, se foda, essa dama Tranquilo na cama, com quem que tá ama Me amas com as insensão, dois vários burlados, hein? Três e garrafa, chovam a mim Cê, ela abraça nesta filha Estuda, vontade e tudo na crise Inveja connosco já não condiz Enrolo uma grama na cama, a vontade é insana Uma por dia, sete por semana Se foda, quem se bicha, se foda, essa dama Tranquilo na cama, com quem que tá ama Me amas com as insensão, dois vários burlados em ação Não sabe nem metade da situação Malha a light da artista gera confusão Qual é a dica? Chega perto, o bebê fica, não complica Olha para a nuvem do meu quarto, eu quis explicar Te dedica, no meu quarto eu te dedico, desde a dica Essa noite não vim, ponho finga Eu abro pontos e saio pela window Só volto para curar a ferida Um treco para a outra vida Temperatura diminuiu, entrei comigo se tiveres com frio Porta aberta para fazer trio Com três já a temperatura subiu Aceito mistura, tem dias e cores Quarto da tipo panela, só sou Quarto de xixão com vários sabores Traz uma garrafa, faiaca, nunca trouxe Que a tiramos só com precisão Se não conseguis, aborto a tua missão Quero arrastar, dá-lhe sempre a razão Bebe safari, tira a confusão Chega mistura, eu te levo, moleque Se mistura bebida, não sinto as leques Clima perfeito, acendo as leques Concordo em casa, tipo tô num band Chega mistura, eu te levo, moleque Se mistura bebida, não sinto as leques Chega mistura, eu te levo, moleque Se mistura bebida, não se lembra Se mistura bebida, você me dá insinência Chega mistura bebida, não se lembra O que eu sou? Que irmão smicina, eu te levo, moleque Se mistura bebida, não se lembra Eu te levo, moleque Se mistura bebida, não se lembra Vamos procurar a vida, um trepado atrapido A brilhante matura, diminui o vento e comi os diversos Confio, porta a perda pra fazer, tu me contres já tem prazer A gente mistura, sabina sabura No cu no lo cura, no guardo no camão no chão A gente mistura, sabina sabura No cu no lo cura, no guardo no camão no chão Oto sim, basta, perda prazer Quer demontos lekismos Temps-node, temps-node, temps-node Temps-node, tipo-node Compaço E aí, essa foi a reação, se vocês gostaram deixem o vosso like, subscrevam agora, ajudem o gajo, essa música eu vou lhe dar um nó, deixem o like, subscrevam e partilhem o vídeo se quiserem, vocês sabem, praticamente, músicas por reagir, vamos ficar por aqui. E aí, e aí, e aí?